Fala, paisada, como é que vocês estão? Eu tô suave e tranquila Ele nem é o paisheiro, ele nem é o paisheiro, é falso Então a gente vai jogar o que? Tô jogando um Brawl Stars A gente vai jogar Brawl Stars Então a gente tá jogando isso Tá Então galera, agora eu vou jogar Brawl Stars A cor doente para a camada Pela chuva de seu ar Buscar um pouco você Como eu queria ser É que eu não me quero mais 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 E a sua alma me vai me dar Vamos jogar Amung Uh Demora a tirena A cor doente para a camada E eu não meacker O que é isso? E aí E aí E aí E aí E aí Ai? Não, 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 não. O que é isso? 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 O que é isso?